Foi, foi KPC 16 FLG Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi, foi, foi Fui com o lado do bom sereno minha vida, agora vale muito mais do que valia Antes, oito por oito, dente por dente Já era, tô no campo da graça, agora tudo é diferente Deus fez minha alma e me deu de presente Eu nem potência, eu nem sinto, olha aquilo lá na frente Deus de fogo, Deus quente Deus dos cre-cre-crente Valeu se ele não represente, faça da sua vida algum bom desperdício Viver que nem dói é tolice, preserve seu tesouro Não seja tolice, quem sabe sua alma vale mais que ouro Pra que brigar? Pra que negladear? Acionando mal e manda mais que ele não deixou Fofofô Se amar Fui com o carro, com o seu sangue Minha vida vale mais que a gente Sem Deus é o amor incondicional, mas que o mundo passa mal Faça mal, muito mal Muito, muito mal A escala agora é mais que livre Eu rápido e de mim Espírito Seu dor é fenomenal, incondicional Me faz também, me deixou legal Fui com o melhor Fui com o melhor Fui com o melhor Não é legal Sem Deus é o amor incondicional Fagabundo Passa mal Muito, muito mal Onde quer chegar O que quer provar Sem Deus não vai a nenhum lugar Plut Plak Plak Zoom Sem Deus não vai a lugar nenhum A cruz do pego, a dor é ferida Comprou e salvou a sua e minha vida O escravo agora é mais que livre Meu rápido e de mim Me fez um Príncipe Latir 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 Fui com o caro Com o seu sangue Minha vida vale mais que livre Sem Deus é o amor incondicional Agora muito passa mal Passa mal Muito, muito mal Passa mal Muito, muito mal Seu amor é mais que livre Meu rápido e de mim Espírito Seu amor é fenomenal, incondicional Me faz também, me deixou legal Fui com o melhor Fui com o melhor Glória a Deus que venceu o mal Pelo sangue do calvário Meu rei Meu amor primeiro pagou Deus comprou a vida e me deu Fui com o caro Com o seu sangue Vem pra ver a nossa e minha vida Sem Deus é o amor incondicional O meu rabo passa mal Passa mal Muito, muito mal Muito, muito mal Meu coração agora é mais que livre Meu rápido e de mim Seu amor é fenomenal, incondicional Me faz também, me deixou legal Fui com o melhor Fui com o melhor Fui com o melhor Fui com o melhor Foi com o melhor Fui 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 com o melhor Minha vida vale mais que valia antes Comprar com sangue Minha vida vale mais do que eu falei Amor, incondicional Amor, incondicional Amor, incondicional Amor, incondicional Me comprou o carro, eu sei o sangue Minha vida vale mais que a gente Sem Deus é o amor incondicional Mas o mundo passa mal, passa mal Muito mal, muito, muito mal Esse amor agora é mais que livre Que o rapido é de mim, eu sei o amor Seu dor é fenomenal, incondicional Me faz também, me deixou o pedal O alto preço foi pago na cruz do Calvário Todas as suas dívidas foram perdoadas Você agora é um homem livre Um príncipe latino livre Pregador Elu, Apocalipse 16 FLG 7 Fenomenal O alto preço foi pago na cruz do Calvário